Depois de sairmos da adega, seu Carlão nos convidou para degustar de seu vinho, juntamente com o amor de sua vida, que lhe ajuda desde o início do casamento, com a fabricação desta requintada bebida. Dona Terezinha, toda delicada, cuida de seu Carlão e dos vinhos, com muito carinho, e nos conta mais sobre a satisfação de fazer esta história. É uma satisfação muito grande, porque eu acho que o meu marido está um pouco esquecido. Quando nós nos casamos, há 40 anos atrás, ele já levou o vinho da fabricação dele para o nosso casamento. E eu já tomei a primeira taça de vinho fabricado por ele no dia do nosso casamento. Esse ano nós completamos também 40 anos de casados, no dia 12 de julho. Então, 40 anos que ele faz o vinho. A memória ficou um pouco esquecida, eu acho, com o passar dos anos, mas há 40 anos ele faz vinho. Ele era solteiro ainda quando fazia vinho. E a gente, com a família, continuou essa tradição e a gente ama fazer o vinho, porque toda a família fica envolvida. É um momento de união, de alegria. Compartilhamos, assim, essa amizade com outras pessoas de fora, que, às vezes, não tem oportunidade de sair para a cidade. É um momento, assim, de muito trabalho para eles. E, assim, chega a visita, eles ficam felizes, fazem um almoço gostoso, aquela acolhida perfeita. É uma perfeita harmonia, é uma alegria muito grande a gente fabricar o nosso vinho, para o nosso consumo e para os amigos também que nos visitam. Seu Carlão nos conta que a uva em São Joaquim tem 10 anos, e Campos Novos é tendência para a plantação de uva e fabricação de vinho, devido ao clima. Santa Catarina é melhor para a fabricação de vinho do que o Rio Grande do Sul, devido à altitude. A qualidade da uva daqui é melhor. O vinho que brindamos tinha 24 anos e tinha uma frase a qual dizia O vinho é a prova que Deus nos ama e deseja nos ver sempre felizes. E, além de apreciarmos a hospitalidade dessas duas pessoas maravilhosas, aprendemos como realmente se degusta um vinho. Olha, eu não tenho assim, não fui criado com etiquetas para degustar um vinho. Mas o prazer de degustar um vinho, porque cada garrafa de vinho, a impressão que eu tenho é sempre um gosto diferente da outra garrafa. Para mim, um vinho dessa garrafa foi um gosto. Às vezes, a mesma safra, o outro parece que é outro gosto e assim vai. Então, como se deve ver, o vinho se deve tomar. É difícil. Eu nunca consegui tomar um vinho sozinho. A não ser com a refeição. Mas sentar e tomar um vinho sozinho não tem graça. O vinho tem que ser degustado, conversando, mentindo, cantando. Música, bem entendido, né? Música, né? Cantando, brincando. Olha, até sambinha com vinho vai bem, viu? Apesar que a cerveja manda mais, né? Mas o vinho, como se toma um vinho? O vinho é uma das bebidas mais deliciosas que existe. E é uma bebida viva. Porque o vinho é a única bebida viva que existe no mundo. Então, se ela é viva, nós temos que ter um respeito todo especial ao vinho. Porque nós estamos degustando uma coisa maravilhosa. Uma coisa que quando se fala em vinho, pensa-se em Deus. Pensando-se em Deus, evidentemente, você está em paz com você mesmo e com o mundo, né? Então, as coisas sobre vinho, como devemos tomar o vinho, principalmente é o respeito e o amor. Tem um livro-ata para deixar registrado cada pessoa que passa por sua adega. O livro de visitante já foi assinado por várias celebridades do Brasil, do México, da Alemanha, Argentina, Uruguai e França. Que estiveram visitando sua adega, tomando seu requintado vinho e curtindo suas histórias e seu carisma. O livro de visitante já foi assinado por várias celebridades do Brasil, do México, da Alemanha, Argentina, Uruguai e França. Obrigado. Espere a seguir ?! Espere a seguir!